Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT. Rodrigo Gavilã! É hora do acerto de contas. Eu vim te cobrar a morte do meu pai. Eu não o matei. Mentira! Desgraçado! Alonso também decide enfrentar Ivana. Você acredita de verdade que o José Miguel vai se casar com você? Não, eu tenho a certeza porque eu vou dar um filho a ele. Pode ser, mas eu fico me perguntando, quem é o verdadeiro pai? Nesta segunda, 6h15 da tarde, últimos capítulos de A Dona. Tchau!